Bom, chegamos. Dá um like no vídeo, se inscrevam no canal e vamos lá saber os preços e tudo aqui do Graal. Beleza, vamos estacionar aqui no Graal. Tudo Graal é meio temático, né? Tem algumas coisas, por exemplo, você vê esse carro de táxi aqui, um carro antigo, ó. É tipo uma exposição, às vezes, de algumas coisas. Tem Graal que conta algumas histórias, algumas estátuas. Vamos ver o que a gente vai encontrar e, principalmente, saber o preço das coisas. Bom, aqui o carro que eu falei, né? Logo na entrada. Bom, vamos chegando nessa parte aqui. Você mesmo pega o prato e se serve. Tem a parte de lanches, né? De coxinha. Aqui tem a parte de doces, almoço, refeição e lanches lá nas casinhas laterais lá. Salgados aqui é o valor da unidade, ó. Folhado de pomito, folhado de queijo, folhado de frango, folhado de presunto e queijo. R$ 9,90 a unidade. Aí aqui tem trouxinha de carne seca, pão de batata, esfirra de calabresa. Também R$ 9,90, pão de queijo, tamanho razoável, tamanho médio. R$ 8,90, também croquete de carne. Coxa creme, que é uma coxa com creme, né? O osso do frango, tudo. R$ 12,90, bolinho de bacalhau R$ 14,90. E o almoço aqui, ó, refeição por quilo, é R$ 9,29 cada 100 gramas, que dá R$ 90,00 mais ou menos o quilo, né? Bom, pedi um prato médio aqui, né? Acredito eu, que tem uns 500 gramas. Então provavelmente uns R$ 45,00, né? Eu vou mostrar a notinha no final. Mas tá aí meu prato, aí pra você ter uma ideia, né? Balasfine, R$ 8,50. Nutella promoção, R$ 25,00. Tá caro? Tá barato? Diz aí, você que sabe o valor, compara aí pra gente. Barra de chocolate na faixa de R$ 8,00, R$ 9,00. Doritos, R$ 14,90. Aqui é Ruffles, R$ 14,90. Cebolitos do grande, R$ 20,00. R$ 19,90 beiconzitos, do grande, né? Beleza, então. Agora vamos pra hora da verdade, né? A minha refeição deu 666 gramas. Tô comendo bastante, hein? Deu R$ 62,80. Uma coca em lata, 350 ml, R$ 6,90. E uma água, uma água de um litro e meio, cristal, sem gás, R$ 7,90. Bom, acho que deu pra gente ver bastante preço. Deu pra você conhecer um pouquinho de como é o grau por dentro. Pelo menos esse aqui, né? E a gente matou a nossa charada, né? Vou deixar que vocês tirem as próprias conclusões. Se é caro, se é barato, se tá na média, se tá no preço. Tá bom? De acordo com a convivência e com tudo que vocês estejam acostumados. Tá bom? Valeu? Deixa comentário, deixa sugestão. Curte o nosso vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho